O sol nasce para os justos e injustos. Os desafios em nossas vidas são constantes e temos que vencer o gigante. Todos os dias são níveis diferentes de desafios, mas todos precisam ser vencidos. Lembre-se, não se sobrevém provações que não sejam humanos. Mas fiel é Deus que, juntamente com a aprovação, deve nos dar o escaso. Isto é, simplesmente maravilhoso. Pois se acreditamos nessa finalidade, então já somos vencedores. Antes da luta ser iniciada. Por isso precisamos receber hoje, amanhã, e você. Então, é essa conclusão que nós temos. É perceberá. E diz aqui que antes de ela ser iniciada. E eu sei que é isso. Mas se você quiser esvanecer, o que é isso? Você tem que dar Deus a Deus. Amém?